E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje com um glitch pra vocês que funciona aí, pra vocês utilizarem no Squad Battles e também até no modo carreira aí no lendário, eu não sei se funciona, mas vocês testem. Eu consegui no Squad Battles fazer esse, é um glitch na verdade, a máquina simplesmente congela depois que você dá o ball roll na saída de jogo e fica muito fácil fazer o gol. Vocês estão vendo aí que saída de bola aí do meio campo, eu vou ter várias oportunidades simplesmente dando o ball roll, o que eu faço? Eu chamo o companheiro ali pra vir no R2, dou o ball roll na primeira marcação e socorro, socorro, só vou e aí eu entro cara a cara com o goleiro e fica muito mais fácil de fazer gol. Basicamente aí, pra quem não entendeu, vamos explicar de novo. Chamo o segundo companheiro no R2, a primeira marcação, dá o ball roll, a equipe adversária parece que congela, a CPU parece que congela, você entra cara a cara e aí é só fazer o gol. Aconteceu uma coisa interessante nesse jogo, que eu deixei a máquina me fazer 4 gols, beleza, mas o quinto eu não queria tomar, eu tomei de ruindade mesmo no nível lendário. Aí beleza, fui fazer o glitch, só desempatar, fui fazer o glitch, passando aí por todo mundo, fake shot, e aí eu tinha perdido o gol. E olha só, aí eu tomei o 6x5 da CPU, eu acabei tomando 6x5, eu ia perdendo esse jogo no Squad Battles. Olha que sacanagem, né? Deixei a máquina fazer alguns gols, ela veio pra cima e me virou a partida. Isso daí tava custando até o meu elite. Fui fazer o glitch de novo, olha só. Goleiro salvou de novo, mano, o goleiro tava, parecia que não queria que eu fizesse esse glitch pra vocês, e olha o Romero, meu goleiro. Tomei 7x5 na prorrogação da máquina. Tava perdendo, quem sabe aí, também perdendo o meu elite 1 no Squad Battles. De novo, fui fazer o glitch com o Salah. Detalhe, vocês tem que ter jogadores muito rápidos, olha, eu tenho o Salah, cheguei na cara de novo. Aí, aí sim, né? 7x6. Conseguimos fazer o sexto gol com o glitch, beleza. Aí vocês vão ver que vai acabar, vai começar o segundo tempo da prorrogação, saída de jogo, fiz o glitch de novo. Olha lá, ball roll na primeira marcação, só correr. Só correr com o Salah, ele é muito rápido. Só que ele já tava sem estamina, vocês percebem ali. Tive que dar o fake shot, toquei a bola pra trás e fiz o gol. Tranquilo aí, empatei 7x7 no sufoco. Nossa, foi muito cagado, eu tava aí com muito azar. Deixei a máquina fazer 4 gols, ela empatou, ainda virou a partida e quase que eu perco no Squad Battles. Quase que eu perco o meu elite 1. Graças aí ao goleiro Schmeichel, que tava impossível, tava catando todos os meus chutes. Desgraçado mesmo, mas eu consegui mostrar pra vocês. E cara, uma coisa que é muito importante, tenho jogadores muito rápidos. Eu tenho o Arnaltovich, que às vezes ele fica pra dar essa corrida e ele tem 7x9 de velocidade, não é tão rápido. Então procurem ter jogadores rápidos. Tipo, eu tô jogando com o Salah, que é muito rápido, numa ponta. Na outra ponta lá, eu também tenho um jogador... Na outra ponta eu tenho o Eliá, que é um jogador que eu deixo pra reserva. Então ele pode entrar no lugar do Arnaltovich e tem o Antônio também na frente. Tem a ponta sempre rápidos, porque a máquina congela. Então esse é o momento que tu consegue invadir a defesa. Parece que fica muito fácil, certo? Eu não vejo, eu não vi nenhum outro canal trazendo isso. Se vocês já viram, digam aí nos comentários. É algo aí que facilita demais vocês fazerem gols de forma fácil no modo... No Squad Battles, no nível lendário. Eu não testei em outros níveis, mas no lendário isso funciona demais. A máquina simplesmente congela e aí tu consegue chegar na cara do gol e vai da tua criatividade pra fazer o gol. Lógico que eu deixei a máquina fazer alguns gols, mas depois de ruindade mesmo eu tomei a virada e quase me ferrei. Certo, pessoal? Tudo entendido? Pra mais glitz do FIFA 18, se inscreve no canal. Tamo junto! Tchau, tchau!